Olha a chuva! E é mentira! E a cobra? Oi cobra! Oi! Nada cara, aqui não tem cobra, não tem chuva, porque a gente agora vai mostrar uma quadrilha diferente. Eu tô em Mangue Seco aqui, Cariacica, e vou conhecer uma galera apaixonada por festas juninas, um grupo especial com coreografia, roupa e muito mais, super diferente. Vamos lá! Esse é o grupo Paixão Junina, gente, que existe há dois anos e participa do Festival de Arraiaz de Vitória. O nosso amor, ele é pra vida inteira, ele até fica mais forte quando vem a nossa morte, ele não é de cadeira. Olha só quanto brilho, quanto luxo, tô encantada. Maravilhada com esse glamour, Peterson é o rei. Um espetáculo junino que parece mais de alegoria carnavalesca, né? Verdade, é muito brilho, pra mostrar muita emoção. Preste atenção no sorriso, eu quero um sorriso lindo pra Laura. Tá brilhando até o dente. Tudo nos mínimos detalhes. Tem muito trabalho também, né, que nós gastamos pra colar esses aqui. Quantos brilhos tem colados nesse seu traje? São 14 mil chatuns. Agradecer a tia Sandra também, costureira, que costurou a roupa todinha. Colar isso aqui um por um, que é demorado, mas a gente vai sair pra rua pra mostrar espetáculo pras pessoas e que eles venham prestigiando a nossa quadrilha. Bom, eu tô aqui com o Patrick, que é o presidente do grupo. E agora sim, eu queria que se explicasse o que é o grupo junino, porque as pessoas imaginavam roupas e trajes caipiras e quando a gente vê, é completamente diferente. Então, a nossa origem hoje é uma quadrilha estilizada. A gente aderiu à mesma cultura do Ceará, Pernambuco, de todo o Nordeste, que hoje tem a mesma fluência que a gente. Então a gente tá tentando aderir no grupo aqui do Espírito Santo. Nós vamos contar a história da cachaça, desde a origem dela, do surgimento até a data de hoje. Nós estamos em junho, que é o auge da festa junina. Passa o carnaval, vocês já começam? Sim, até antes. Quem pode vir, tem uns que trabalham, não pode. Aí a gente tá aqui direto, então a gente vai ajudando. E é por amor que você vem aqui. É por amor enorme. Esse ano vai fazer oito anos que eu estou dançando. É colar, dançar, o que mais? Tudo. Aí bota aquela musiquinha, o pezinho já começa a coçar e vai embora. Noites e noites aqui fazendo. Olha, já que eu tava falando, né, das fantasias que eles mesmos confeccionam e que dedicam o próprio dinheiro pra poder fazer esse sonho acontecer, né, Jaciara? Com certeza. Quanto custo? Tiramos por volta de 450 a 500 e sai do nosso próprio bolso. Qualquer coisa que a gente estiver precisando, a gente tem que correr atrás pra estar podendo realizar esse sonho de estar dançando numa quadrilha. Por isso que a gente tá aqui fazendo a ronda, inclusive, tá dentro de uma casa simples aqui no meio da comunidade, eu quero conhecer seu ateliê. Você me mostra? Sim, mostra sim. Vamos lá. Separaram um quarto só pra fazer essas fantasias. Nem pra fazer, mas pra o cantinho de guardar tudo, né, porque pra fazer mesmo a gente usa a casa inteira praticamente. Gasta mais ou menos um dia pra fazer umas quatro zanagos, mas é muito trabalhoso isso aqui de fazer. Manualmente, né? Manualmente. Até a bota tem um detalhe de bordado. Tem que ter um detalhe pra estar bem no tema mesmo. A emoção maior é quando a gente vê tudo pronto e tá ali na pista de dança pra mostrar o que a gente prometeu ao público, levando a alegria, o São João, na verdade, pra todos eles. Ao todo, são 38 componentes, incluindo a diretoria, os destaques, como o senhor, sinhá, né, a rei, rainha, os noivos, tem muito mais. e os comuns também, que de comum, pelo que eu tô vendo, o Robson não tem nada, né? É verdade, desde o primeiro ano, meu irmão presidente da Paixão Junina me chamou, aí deu de primeiro ano, a Paixão foi mais forte. Eles são primos. É bom a gente estar com todo mundo, minha família sempre junta, a gente sempre tá rindo, brincando, é muito bom, muito bom mesmo, eu gosto de coração e sempre vou ser Paixão Junina. Não tem anariê, não tem alavantur, não tem pintinha no rosto. Não, algumas não. E tem gracejo, né? Faz pra gente. Eu quero ver o sol nascer no meu pintal, nas cores da hora boreal. Quem corre me cansa, quem caminha alcança, quem tem fé em Deus, não perde a esperança. Depois da tempestade vem a bonança. A Márcia, de seis aninhos, é o destaque do grupo Junino. Qual que é a sua fantasia? Mascote. E o que a mascote faz? Você debochou, debochou e doeu, chegou a minha vez, quem vai ser você sou eu. Você debochou, debochou e doeu, chegou a minha vez, quem vai debochar sou eu. É cantar do início até o final da apresentação. Tem uma que eu amo, que até é uma que fala, é bi, bi, biruta. São várias músicas? Sim, várias músicas. O CD é composto por 18 músicas. Vocês vão dançar essas 18 lá no dia? No caso do nosso CD, ele tem de 35 a 40 minutos de dança. Nossa! E a gente vai fazer então uma ronda aqui, mostrar um pouquinho de como esse ensaio pra essa festa toda acontecer. E o ensaio, gente, tá em ritmo intenso. Sabe por quê? Todo fim de semana eles se encontram pra ensaiar. Sábado são 2 horas e meia, domingo 4 horas de maratona, no ritmo frenético, mas também de união. 80% aqui, gente, são da mesma família Bertolini. Tios, primos, irmãos, mas também os amigos. E, gente, o Grupo Paixão Junina tá aberto a todos, não é isso, Patrick? Isso, o grupo tá aberto a todos que queiram participar, que queiram levar pra comunidade também. Qualquer festa a gente vai com o maior prazer. A gente se entrega totalmente, a gente esquece até dos problemas, até da vida particular e cai de cabeça. A gente corre atrás de patrocínio, às vezes fecha uma porta, mas graças a Deus abre outra. E assim vai se mantendo a cultura. E não pode desanimar, né? Vem embora participar com a gente. São João tá chegando. 19. Dois. 30. 31. Legenda por Sônia Ruberti